E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Enquanto os ligados estão curtindo hambúrgueres O guardião chega para revelar mais uma mensagem E a Wendy descobriu que ela foi vetada do momento de curtição da equipe vencedora da prova E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Parece que a Wendy não gostou muito de ser vetada enquanto estava curtindo hambúrguer e várias coisas Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!